Fala, galera do canal Professor Carlos Cruz, Matemática sem Filtro! O valor de 0,2 elevado ao cúmulo mais 0,16 elevado ao quadrado é... Então, temos aqui uma questão da Fulvestre São Paulo, questão essa que caiu em concurso vestibular. Você que está se preparando aí, que estuda para os concursos, para o vestibular, para as provas de Enem, então, fique atento para não errar nenhuma questão como essa. Vamos lá? Você que vai chegando aí, eu já peço que, se gostar da resolução e a forma de explicação, no final do vídeo, se inscreva no canal e deixe aquele joinha. Agora, convido a você a assistir primeiro. Se gostar, se inscreva! 0,2 elevado ao cubo é o mesmo que 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Então, o expoente em uma potência indica quantas vezes vamos multiplicar a base. Então, aqui nós chamamos de base e aqui de expoente mais 0,16 elevado ao quadrado é o mesmo que 0,16 vezes 0,16. Agora, vamos multiplicar por partes. Então, aqui nós temos agora uma expressão numérica, onde primeiro vamos resolver a multiplicação e, no final, a adição. 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Vamos armar a continha? 0,2 vezes 0,2. Vamos trabalhar a multiplicação com os números decimais. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 0,0 vezes 2, 0. 0 vezes 0 é 0. Agora, nós somamos 4, 0, 0. Contamos a quantidade de casas decimais que nós temos. Ou seja, aqui tem uma, aqui tem outra. Então, duas casas decimais. Da direita para a esquerda, colocamos a vírgula. 0,04 vezes 0,2. Vamos fazer no pratáculo. Então, vou fazer agora 0,04 vezes 0,2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, também 0. 0 multiplicado por qualquer número é 0. É só somar mais uma vez. Baixa o 8, 0, 0, 0. De novo, conto as casas decimais. Eu tenho duas casas cá em cima e uma aqui embaixo. Então, três casas da direita para a esquerda. 0,008. Agora, vamos multiplicar 0,16 vezes 0,16. Para depois somarmos os seus resultados. Vamos multiplicar 0,16 vezes 0,16. Vamos multiplicar mais uma vez. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes 1, 6 e 3 que foi, 9. 6 vezes 0, 0. 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 0 é 0. 0 multiplicado por qualquer número é 0. Agora, é só somar. 6, 9 mais 6, 15. Vai 1. 1 mais 1, 2. Baixa o 0. Baixa o outro 0 também. Agora, vamos ver a quantidade de casas decimais. Eu tenho duas casas em cima e duas casas cá embaixo. Então, temos quatro casas decimais. Da direita para a esquerda, é só contar. 1, 2, 3, 4. 0,0256. Agora, vamos somar com esse resultado aqui. 0,08. E encontrar o nosso resultado final. 0,256. 0,0256. Pessoal, outra questão aqui. Quando se trata de somar, ou seja, a adição de números decimais, números que contêm vírgula, nós temos que armar vírgula embaixo de vírgula. Quando nós estamos multiplicando, não precisa seguir essa regra. Basta, no final, você contar as casas decimais. Mas, quando se trata de adição ou subtração, tem que ficar vírgula embaixo de vírgula. Então, aqui é só baixar o 6, ela está sozinha. Se você quiser igualar as casas com 0, também pode. 6 pediu. 5 mais 8, 13. Vai 1. 1 mais 2, 3. 0 mais 0 é 0. 0 mais 0, 0. Vírgula embaixo de vírgula. Então, baixa a vírgula. Temos como resultado 0,0336. A nossa resposta se encontra na letra B. Expressões numéricas envolvendo potências e números decimais, aconselho a você resolver assim, por etapa. E fica bem mais simples de você multiplicar. Para não cair na pegadinha de fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E colocar como resultado aqui 0,8. Mas, aqui vocês poderiam fazer assim, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E contar 1, 2, 3 casas decimais, ó. 1, 2, 3 casas decimais. Então, você poderia fazer dessa maneira. Multiplicar todos os números e contar 3 casas da direita para a esquerda. Aqui também. 16 vezes 16 dá 256. Quantas casas decimais eu tenho? 1, 2, 3, 4. Da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4 casas. Poderia ser feito também dessa maneira, tá bom? Bom, mas, por via das dúvidas, faça o passo a passo que reduz a probabilidade de você errar. Mas, se você estiver fazendo um concurso onde você tem pressa em enxergar o resultado rápido para não perder tempo, multiplica todos rapidamente. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E conta as casas decimais. 1, 2, 3. Coloca a vírgula. 16 vezes 16, 256. Conte as casas decimais também da direita para a esquerda e coloque a vírgula que fica mais fácil esse macete para concurso. Mas, para você que está estudando aí na escola, ensino fundamental ou ensino médio e quer aprender um passo a passo, faça aqui por etapa porque você já vai melhorando, inclusive, a questão de multiplicação com números decimais e há a adição de números naturais, tá bom? Os números decimais, melhor dizendo. Matemática sem filtro com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre uma dica importante para você. Se gostar, não esqueça, se inscreva no canal e deixe aquele joinha. Valeu! Até a próxima! Tchau, tchau!